Eu era muito criança quando a ditadura militar começou em 64, mas eu era jovem, adolescente, nos anos 70, ainda sobre a ditadura, quando a gente começou a ir pra rua de novo para reivindicar a volta dessas agradáveis, maravilhosas liberdades democráticas, a liberdade de pensar, de conversar, de se associar, de batalhar pelos direitos que a gente julga necessários, enfim, isso só é possível com democracia. A ditadura é a pior coisa que pode haver na vida e a democracia é esse valor, assim, tão difícil de preservar, tão difícil de quantificar, mas que é o ar que a gente respira.